Fala, Pitmaníacos! Beleza? Eu sou o Ravio de Pitmanis, que tá com o meu parço aí, Pedrão do Brox. É nóis, rapaziada! Tamo junto aí, mais uma emissão. Esse vídeo aqui vai pro meu canal do YouTube. E galera, eu e Pedrão, antes de conversar, de soltar a vieta de tudo, vai rolar um trabalho novo aí, meu e do Pedrão. Já tá rolando, já, né? Já tá rolando, na verdade. O nome do nosso canal novo, Treta Mundo Animal. Vou tá deixando o link aqui na descrição do canal. Então, galera, corre lá, se inscreve. Pedrão tá fazendo um sorteio de camisa lá, do Brontes, pras primeiras 100 contas que comentarem lá. Comentarem lá, rapaziada. Tem que comentar. Tá quase indo já. Assim, não é uma pessoa comentar 10 vezes. A cada uma conta que comentou lá, a gente vai tá contabilizando e a gente vai fazer um sorteio bem legal aí da camisa. E vai tá mandando pra vocês, tá bom, galera? E a gente tá trazendo essas novidades aí pra vocês. Vou tá mostrando a filhotada aí, as coisas todas aí pra vocês. Vem com a gente. Gente, é nóis. Um abração. Pitch Maníacos. Então, galera, tamo aí. Eu e o Pedrão do Bronx na estrada. Calma que aqui não é treta mundo animal, não. Aqui é a Rave no Pit Monster. Pit Maníacos. Então, família, assim, é o seguinte. Eu e o Pedrão vamos tá indo lá em Mangaratiba pra entregar a primeira escolha de fêmea aí da Cruz Armagedon versus Alfa. É uma tri-blue, uma fêmea tri-blue, tá? É, que foi escolha da Isabela. É, e aí a gente vai tá mostrando aí pra vocês a filhota. Vai tá mostrando lá a Isabela recebendo. É, cachorrinha muito bonita, cara. Foi uma cruza bem bacana, né, Pedrão? Pedrão adquiriu uma fêmea lá, trilha lá. Que lindo demais. É, a ninhada ficou bem homogênea, né, Pedrão? Você olhando ela assim, você vê que ficou na mesma pegada lá da do Pedrão, da do Alex. Não teve nenhuma assim que ficou muito diferente, muito maior do que a outra. Elas ficaram cada uma com as suas peculiaridades, mas bem parecidas ali. E aí a gente vai tá levando lá e tá mostrando pra vocês aí o nosso trajeto aí, nossa aventura aí. Vem com a gente. Aí, galera, aí. A princesinha aí. Onde será que o Pedrão do Bronco tá? Aí, rapaziada. Mostra aí a cara do Mostrão. Aí, galera, quem lembra da fera? De Big Snow. É, Gandão. E aí, Gandão? Que biaça do bicho. Tamanho do bicho. E dócil toda a vida, galera. Aí. Muito bonita, né? Aí, galera. Mais uma lindeza. Mais uma lindeza entregue. Feminha aí de primeira escolha aí da Cruz Armageddon versus Alfa. Parceria aí que eu e Isabela temos. E aí, gostou? Pô, tô apaixonada. Meu Deus, que pena que eu tenho que vender. Poxa, né? Já deixa teu contato aí pra galera, se alguém tiver interesse, né? Quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo ou com o Ravni. Isso aí. Fala teu número aí pra galera ligar, que eu vou deixar aqui na... É 9798-78938. Show de bola. Aí, a princesinha aí. Ui, que lindo. Curtiu? Tô apaixonada, cara. Já tem tanta gente atrás dela. Tem tanta gente atrás dela. Olha o grandão ali. E aí, grandão? Filho! O quê? Pode, pode soltar. Vai, ele vai pular pouco. Aí. Pode pular. Vai mijar em vocês. Só não pode me mijar, né? Não, aqui, ó. Para, filho. Tá, cara. Aí. Para. Muito monstro. Caraca, velho. Ele adora mijar aqui. Aí. Muito top, galera. Se você mijar na planta, já sabe, né? Galera, Big Snow. Quem lembra aí da fera aí? Grande Big Snow. Foi o professor lá do... São Fernandes, é. Lá do Guru. Para, filho. Tá mijando tudo. Meu Deus. Olha. Tá muito grande, cara. Para, calma. Não, não. Senta, senta. Senta. Senta aí. Vamos aí, ó. Senta aí. Senta aí. Senta. Senta. Senta aí, grandão. Senta. No. No. Ele tá empolgado com a nova... Não, ele quer beber. Ele matou uma gata. Isso, cheira a beber. Sabia? Matou um gatinho. Primeira morte dele. Primeiro homicídio. Homicídio culposo. Mas a gata voou na cara dele. Aí ele pegou, né? Aí era filhotinha demais. Ele não mordeu. Mas o jeito que ele pegou ela... Só brutalidade, né? Ele botou ela no chão. Mas assim... Ele não fez por mal, né? O bicho tá bonito, cara. Tá bonitão. Parabéns, Isabela. É, tá empolgado. Vai te derrubar, cara. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Caraca. É do meu tamanho. É, quase do meu tamanho, cara. Me cinjou toda a cabeça numa banca. Muito top. Muito bonito. Pega a baninha, filho. Pega a baninha. O que? Dá pra mãe? Tá. E quando... Ele gosta de sofá, né? Ele quebrou o banquinho dele. Ele não. Foi aí a chibu. Ah, é, né? Ele gostava daquele banquinho dele. Ele é uma água, mas só o que acontece. Aí ele quebrou lá, ó. Aí ele entra. Quando eu saio do banheiro, sei lá, ele tá lá no sofá. Tentado. Amarradão, né? Dá, filho. Dá pra mãe. Pega a baninha, filho. Pega a baninha. Queijo. Aí ele manda pra ele. Fazerinho a beijo, né? Aí manda uns mimos pra ele. Aí ele manda muito. Ele manda umas oito bolinhas dessas. Ele já comeu quatro. Aí ele já pega, arrebenta tudo. Filho, pega. Pega a baninha. Pega a baninha. Eita, quase foi lá do outro lado. Oh, meu Deus. Dá. Dá pra mãe. Ou. O que? Dá pra mãe. Dá. E quando... Ele gosta de sofar, né? Ele quebrou o banquinho dele. Ele não. Foi a reactivou. Ah, ele gostava daquele banquinho dele. Ele arrava, mas só tem que acontecer. Aí ele quebrou lá, ó. Aí ele entra. Quando eu saio do banheiro, sei lá, ele tá lá no sofá. Tentado. Amarradão, né? Dá, filho. Dá pra mãe. Dá pra mãe. Galera, então é isso, ó. Entregamos aí a princesinha. Fêmea tri-blue de primeira escolha. Filha do Armageddon com a Alfa. Que é uma cadeira que tem parceria aí com a Isabela. E assim, ela vai estar disponibilizando aí pra venda. Quem tiver interesse, faz contato. É, tô muito feliz aí de ter entregue essa princesinha aí pra Isabela. E galera, a ninhada lá tá indo muito rápido. Eu acho que eu só tenho dois machinhos disponíveis, dois ou três. E uma fêmea só disponível. Então, foi uma ninhada de treze filhotes. Aí. Eu acho que você tem que repetir essa cruda. Pô, deu bom, né? Pô, cara, tô apaixonada. Se eu não tivesse, assim, que me desfazer mesmo, eu ficaria. Olha só. Linda. Não, Alex falou uma também bacana. É, o Pedrão segurou, Alex segurou. A dela é linda. Perfeita. E ela, eu sempre quis ter um tri-blue, né? Mas em breve, quem sabe, você não vai ter. Então é isso, família. Vamos seguir o fluxo. Vamos estar mostrando algumas coisas aí. Que eu sei agradecer ao Pedrão por ter vindo na aventura comigo. E vamos que vamos. Valeu, Isabela. Tamo junto. Obrigado, meninos, por terem vindo. E queria agradecer ao Arravne também por ter se deslocado. Tipo, os problemas. Ele saiu de lá. É, rapaz. A Isabela teve uns problemas aí. Eu vim aqui. A gente deu um jeito aí. Não teve problema. Pois. Isso aí é que é parceria. Eu dei sorte. Eu dei sorte. Tamo junto, galera. Valeu. Forte abraço aí. Segue o fluxo aí. Vamos que vamos, Pedrão. Tá ótimo. Valeu. Olha aí, galera. A ninhadinha que acabou de nascer. Berlize versus Tupan. Veio três monstrinhos black, quatro red e dois chocos. Olha isso. O bicho não tem pescoço, não. Não tem pescoço, não. Doideira, né? Mas esse preto aqui, o King Kong. Alucinante, cara. O fluxo curtinho, curtinho. Muito top, cara. Sensacional os filhotes. Olha essa fêmea aqui. Parada doideira, doideira mesmo, ó. Vamos lá, Cébio. Caraca, meu irmão. Olha esse sombrilão. Vai, vai, vai. Um dia de viro, galera. Simplesmente apaixonado. Apaixonado. Tá doideira demais. Tupan versus Berlize. Vai seguir o Berzilinha. Sem fuço. Rétodo Berzila. Projeto F1. Só um monte. Só um monte de trem. E a gente também não pode esquecer, né, galera. Daquele patrocínio aí. A e J. Incubadoras. Eles estão fazendo agora, cara. Incubadoras personalizadas. Com desenho. Em breve eu vou estar adquirindo a minha aí. Tá mostrando pra vocês. Deixar o telefone pra contato. Quem quiser. Eu tirei o vidrinho daqui da frente. Pra poder limpar, né. Que eu tava sem minhada. Mas, cara. Muito satisfeito aí com o trabalho aí. Da A e J. Incubadoras. Tá desligado aqui o... O termômetro, né. O timer. Mas tá... Tá ligado o fã aqui. Que é um ventiladorzinho. Tá muito quente aqui no Rio de Janeiro. E a criançada tá aí, ó. Vai ser o ontem. Sem percurso. Sem percurso, sem fluxo. Só máquina, galera. Sete machos. Duas fêmeas. As duas fêmeas já não estão mais disponíveis. Uma vai ficar pra mim. Uma vai pra Minas. E aí só tem machos disponíveis. Interessados aí. Em adquirir um espadreador top demais. Faz contato. Primeira escolha também. Já está reservado. Valeu, família. Vamos lá. Olha aí, galera. Os chocilhotes ainda estão... Meio molhadinhos ali, né. Porque ela está lambendo ainda. A gente limpou aqui. Mas não tem jeito. Olha isso. Só máquina, galera. Só máquina. Essa ninhada aqui está doideira. Olha o pescoço. Não tem pescoço. Olha. Os chocilhotes tudo assim. Cadê? Não tem pescoço, tá? Não tem pescoço, tá? Então, família. Assim. Vou pedir pra vocês que ainda não estão inscritos lá no Treta Mundo Animal. Acompanha lá. Que a gente vai estar mostrando cada vez mais vídeos aí pra vocês. Trazendo novidades, coisas bem legais pra vocês. Tá bom, família? Então, tamo junto. Se você ainda não é inscrito no canal aí, dá essa moral pra gente aí. Valeu? Vem com a gente. E até o próximo vídeo. Fui. Vem com a gente.